ai que bosta toma no c** vamos lá chega aqui, dá uns slashes aqui dá uns slashes isso é louco Fala ai galera beleza? estou aqui no crossfire 2.0 modo faca CE esgoto é esgoto já comecei com o martelo violentamente violeto na cabeça do cara violeto cara da onde eu tirei violeto? ai nego sei não eita porra esse cara é do meu time? é você eu e caui aqui caui ok vamos juntar ai você contra esse cara ai ele ta de machado vem aqui então mano não não vai 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 você primeiro vai você vai você vou morrer neve ele é violento vai vai pega ele pelas costas pega corre pega pega boa agora minha vez errou nossa errei nossa errei nossa errei de novo velho meu deus toma carambitada o carambitada o carambitada levou na cabeça vê aqui vê aqui ô carinha ai toma ô machadada o cara spawnou em cima do maluco ali spawnou não né caiu em cima do maluco morreu vai vai eu to pegando o timing desse martelo aqui eu já ia falar machado vai 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 calma ai calma ai calma ai não vai não você vai morrer espera ai vai ser só uma vai tem um bugado aqui ó lá ela ta bugado ta bugado ele tava com as pernas dentro do chão vem vem pode vir mais cadê o resto ué cadê esse ué não cai ninguém aqui embaixo vei ué não cai ninguém aqui cara ta fácil aqui embaixo nossa puta paulada nossa cê é louco vei cê viu puta paulada que o cara levou nossa pô ta fácil aqui embaixo vei na moral não vou arriscar nossa senhora cê é louco nossa eu acertei o cara primeiro e não foi eu que matei errou o time ta profissional parabéns time bomba ta certo errou aleluia me mateiro eu tenho que pegar o time desse martelo ih fudeu travou todo mundo aqui e sai daqui mano esses cara deixa tchau carambit ah para louco meu martelo meu martelo meu machado eu ia falar meu machado já eu ia falar meu machado pegou o cara e não matou cara tá certo quem ta de hack eu? eu to de hack nossa você me matou cara eu te matei eu subi em cima de você e morri não sei qual mais nossa errei feio isso aqui vei você é louco eita pegou um moleque de hack aqui mano eita porra mano o cara travou na minha frente olha os cara todos cegos eita porra o cara teleportando aqui vei mano o cara não morre olha isso mano um moleque de hack cara olha lá olha lá o arty 15 eita porra eita porra mano nossa é por isso que ela tava meio que bosta né o jogo já tava lagado né eu to lagado o cara tá de hack dentro da sala aqui olha lá ó olha ó 22 barra 3 muito bom esse cara é profissional vei o pior de tudo é que é só 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 multi kill né vei eita dá uns slash aqui também caralho mano o maluco tá violentamente ó 20 eita porra tem um kill atrás do outro é mesmo fazer o que né fazer o que né crossfire muda as políticas de banimento pra quem floda agora se você flodar você leva a ban né se os cara te reportar você leva a ban se você fazer não sei o que você leva a ban também é e o saque continua aí né verdade é essa né o saque continua aí de boa olha isso mano olha o tanto de slash que o cara tá dando velho olha isso meu olha só que absurdo velho depois fala que não tem hack no crossfire vai tomar no cu hein mano olha isso velho você é louco olha lá olha meu deus do céu velho sai fora pode ser sacanagem isso mano é só pra gente não fazer kill mesmo os cara nossa nossa você viu isso velho isso velho olha só que é isso mano parece aquele aqueles bagulho de avião tá ligado esse aqui é o segundo é o segundo hack nessa sala aqui que a gente cata a gente tá tentando gravar aqui esse aqui é o segundo já mas foda-se vai assim mesmo o vídeo tô nem aí velho ah toma no cu fica toda hora que ela não gravar por causa de hack não a gente não faz kill por causa de hack olha lá olha só mano olha o tanto de slash que o cara dá olha lá o pior de tudo que ele consegue morrer né velho olha isso velho você é louco ai velho meu deus do céu ganhar por causa de hack é foda meu deus cara olha lá ai caralho velho não dá pra fazer kill por causa do merda aí ó mano tá difícil velho tô tentando catar kill aqui mas tá foda velho não dá você tem que ser muito rápido pra catar kill aqui velho nossa velho cadê agora não cai ninguém aqui nessa porra tô em choque tá tudo lá em cima não vai cair ninguém aqui pra gente matar velho o cara vem em cima de mim o cara vem em cima de mim e 200 mata ele pô mano é muito difícil catar com esse barortelo aqui olha só atravessou o corpo do maluco imagina o cara de carambite fazendo isso que brisa nossa acertei o cara não matou velho sacanagem nossa olha só mano que coisa escrota sai fora cara o cara é mito mano olha mano não dá pra pegar aqui não você é louco olha lá o cara vem em cima do olha ah sai fora mano olha que bosta vai tomar no cu olha lá chega aqui dá um slash aqui velho olha só você é louco velho você é louco velho cara de hack 66 barra 8 vai se fuder sai fora mano vai se fuder espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal e até o próximo vídeo de hack aí né pelo amor de deus o jeito que você faz tá sai fora eu tô imaginando os caras atravessar a parede aqui agora velho valeu aí Caio valeu